Olá pessoal, tem um velho ditado que diz que todo mundo é louco a sua maneira, e isso é algo difícil de negar, porque todas as pessoas são livres para ter passatempos e hobbies extremamente estranhos, contanto que não interfiram na liberdade de outras pessoas. Tem gente que se transforma no seu alter ego, tem quem recusa os benefícios da civilização e tem até quem transforma a própria casa em um cenário de desenho animado. No vídeo de hoje falaremos sobre pessoas cujo estilo de vida não se encaixa no conceito de normal, no entanto, eles parecem mais do que felizes. Vamos lá! Tom Petters Este cara de 32 anos de idade trabalha como técnico de palco em um teatro, mas sua ligação com o teatro não para no trabalho. Tom tem um alter ego bastante incomum chamado Spot, ele é um grande cachorro dálmata. Para se transformar no animal, Tom fez até uma roupa especial, que praticamente se tornou sua segunda pele. Além disso, ele dorme em uma gaiola espaçosa, anda pela casa de quatro, carrega brinquedos com a boca e come guloseimas em uma tigela. Segundo Tom, o hobby o ajuda a se distrair dos problemas do dia a dia, assim como qualquer outro passatempo considerado normal. Ele não entende por que os adultos preferem não se divertir à sua maneira, se na infância estes mesmos adultos adoravam se vestir de animais e de personagens da ficção. Não é uma surpresa que muitas pessoas não entendam este hobby em comum. Mas Tom afirma que o que ele quer ao fantasiar-se não é incomodar e sim divertir as pessoas. Algumas pessoas defendem o cara dizendo que não vem nada de ruim em seu hobby. Afinal, se as pessoas ao redor do mundo enlouquecem com o cosplay de seus personagens favoritos, por que nossos pets não podem ser estes personagens? Elizabeth Sweetheart Muitos acreditam que a cor verde simboliza o crescimento, o desenvolvimento e a harmonia na natureza. Esta cor evoca associações agradáveis em nossos cérebros e pode até nos ajudar a nos acalmar. Além disso, o verde está associado à segurança. Não é por acaso que a luz do semáforo que nos diz que podemos atravessar a rua é justamente dessa cor. Pelo que parece, essa adorável mulher do Brooklyn não precisa se preocupar com harmonia e tranquilidade. Ela vive como a Edith Piaf, mas em vez de uma vida em rosa, a dela é em verde. Segundo a própria Elizabeth, tudo começou há cerca de 20 anos, quando seu pai a levou para a Flórida. Ela, sendo artista, ficou tão inspirada pelas paisagens locais e pela viagem em si, que começou a acrescentar cada vez mais tons de verde à sua vida. E não estamos falando só do visual dela, não. Além de cabelos verdes, unhas verdes e um guarda-roupa completamente verde, Elizabeth transformou sua própria casa em um reino esverdeado. Dá só uma olhada nisso. Todos os detalhes da casa são cuidadosamente pensados. Parece que estamos em um jardim botânico florescendo. As pessoas nas ruas de Nova York chamam a Elizabeth de nada mais, nada menos que a Dama Verde e constantemente pedem para fazer uma selfie com ela. E ela nunca se recusa, afinal, seu objetivo principal é ser positiva, não apenas para si mesmo, mas também na vida das outras pessoas. Mike Dodge Você já ouviu falar de downshifting? Nos últimos anos, este conceito está ganhando popularidade em todo o mundo. Algumas pessoas, cansadas do ritmo frenético das grandes cidades e da invasão dos smartphones, se tornaram downshifters, ou seja, elas vão para o meio da natureza ou para algum lugar isolado para recomeçar a vida. O centro de sua ideologia é a rejeição dos benefícios e valores das sociedades civilizadas, sejam eles o bem-estar financeiro, o avanço na carreira ou o acesso à tecnologia. Mike Dodge Mike Dodge já vivia assim antes de isso ser algo popular. Ele tem 67 anos e passou 30 deles na floresta tropical da Península Olímpica, em Washington, nos Estados Unidos. Mike pratica esportes, cozinha sopas de raízes locais, escova os dentes com pinhas e anda somente com os pés descalços. A propósito, ele foi até apelidado de o sensei descalço. Segundo Mike, a medida o ajudou a se livrar de muitas doenças. Existem cerca de 200 mil terminações nervosas em nossos pés, diz ele. Portanto, andar descalço pela floresta permite que ele se sinta muito mais próximo da natureza. Obviamente, o homem não se isolou completamente da sociedade. Às vezes, ele se comunica com os moradores das cidades próximas. Por exemplo, para vender as coisas encontradas na floresta e comprar um pouco de comida, uma das coisas que o Mike vende é uma geleia local preparada com as frutas mais frescas da floresta. Em todo esse tempo, Mike já se tornou um verdadeiro profissional da culinária. Por exemplo, ele cozinha sopa de cogumelos selvagens, raízes e pedras do rio. Segundo o companheiro, graças à pedra, o ensopado ganha minerais valiosos. O Mike também sabe assar um tipo especial de pão, conhecido como hardtack. Este tipo de pão era muito popular nos Estados Unidos na época da Guerra Civil. Mauro Morandi E aqui temos outra história incrível sobre uma união com a natureza. Em 1989, quando o italiano Mauro Morandi tinha 50 anos, ele decidiu desistir de tudo e ir para a Polinésia em busca de uma ilha para viver na solidão. Infeliz ou felizmente, sua jornada terminou pouco antes de começar. O motor de seu barco quebrou e o aventureiro teve que ancorar perto da ilha desabitada de Budeli, perto da Sardenha. Foi então que Mauro soube que o caseiro da ilha se aposentaria nos próximos dias e tomou isso como um sinal de destino. O Robson Crusoe, italiano, decidiu assumir o trabalho, no qual permanece até hoje. Apesar de sua vida distante da civilização, ele construiu certas conveniências para si, como, por exemplo, painéis solares para armazenar eletricidade. É claro que, em certo sentido, Mauro ainda depende da vida do ponto povoado mais próximo. A cada poucos dias, ele vai até o continente para comprar alimentos, os quais armazena em uma geladeira comprada recentemente. Certa vez, devido a uma forte tempestade no mar, Mauro não conseguiu sair da ilha por 10 dias. Segundo ele, naquele momento ele já tinha praticamente aceitado o seu destino de morrer de fome, mas, felizmente, tudo deu certo. Mauro afirma que, durante 30 anos de vida na ilha, nunca ficou doente nem mesmo com um simples resfriado, tudo graças ao poder milagroso da natureza. Um belo dia, ele decidiu que seria egoísta não compartilhar a beleza que ele tinha à sua disposição com o resto do mundo. Então, o homem de 80 anos decidiu aproveitar o Wi-Fi instalado na ilha para os turistas e criou contas para ele nas redes sociais. Agora, Mauro sempre compartilha fotos de suas terras e conversa com seus seguidores. Leif Haugen Dá só uma olhada nessas paisagens incríveis e imagine como é ancorar em uma montanha com os primeiros raios de sol e preparar uma caneca de café da manhã enquanto assiste ao amanhecer. Leif vive assim há 26 anos, bem, pelo menos na temporada de verão. Ele trabalha como guarda do Departamento Florestal dos Estados Unidos e, graças à sua profissão, há mais de duas décadas consegue conectar-se regularmente com a natureza. Normalmente, durante um dia de trabalho, os deveres de Leif incluem transmitir dados meteorológicos pelo rádio e monitorar os arredores próximos ao estado de Montana e a fronteira com o Canadá. Ele já testemunhou grandes incêndios várias vezes. Por exemplo, em 2003, as florestas locais foram engolidas por um incêndio causado por um raio. O fogo cobriu uma área de mais de 200 quilômetros quadrados. Mas parece que esses perigos não assustaram Leif. Até mesmo nos incêndios, ele vê a beleza da natureza. Warwick Mitchell Todo mundo que já assistiu O Senhor dos Anéis deve ter prestado atenção às incríveis paisagens da região. O diretor Peter Jackson encontrou essas paisagens aqui no Parque Nacional Fearland, na Nova Zelândia. Só é possível chegar a este local de barco ou de avião particular, já que a estrada mais próxima se encontra a uma distância de quatro dias de caminhada. Esse cara chamado Warwick Mitchell sacrificou a vida em uma cidade grande e os benefícios da civilização moderna a fim de ver com seus próprios olhos a beleza da natureza local todos os dias. Ele e vários outros entusiastas vivem no parque sobrevivendo com as condições mínimas necessárias. Água da chuva, energia solar e uma geladeira comum. Seus habitantes se alimentam de peixes e frutos do mar frescos capturados na costa, embora essas iguarias não durem por muito tempo. Bilibar Gothic, no Colorado, é um dos lugares mais frios de todos os Estados Unidos. O lugar é também chamado de Cidade Fantasma, pois ninguém mora aqui desde os anos 20 do século passado, quando as últimas reservas de prata locais se esgotaram. Ninguém além de Bilibar, um eremita que vive aqui há mais de quatro décadas. Desde o distante ano de 1974, Billy diariamente realiza vários estudos em Gothic, fazendo medições das avalanches, da neve e da água. Ele foi motivado por duas coisas para fazer isso, uma obsessão pela natureza e uma antipatia pelas pessoas. Depois de viver durante toda a sua vida na animada Nova Jersey, Billy, que ainda era um estudante, topou com a cidade abandonada e se apaixonou por ela para sempre. Billy vive completamente sozinho no local. Sua comunicação com as pessoas é limitada a viagens periódicas à vila mais próxima em esquís, bem como a reuniões com cientistas que vêm à Gothic. Ele gosta de passar seu tempo livre com a natureza, ao lado de uma lareira, com um livro ou uma TV widescreen e uma caneca de chá quente. E os dados sobre as mudanças climáticas, migrações de animais e temperatura que Billy meticulosamente tem coletado ao longo dos anos são usados por muitos cientistas em pesquisas e monografias. Charlie Gilmore No mundo moderno, não só os gatos ou cachorros podem se tornar animais de atimação. Algumas pessoas vivem lado a lado com mini-porcos, lobos e até tigres. Esse cara de Londres chamado Charlie Gilmore abriga em sua casa uma ave conhecida como Pega. Ela foi encontrada na rua pelo pai de Charlie, que é ninguém menos que o lendário guitarrista do Pink Floyd, David Gilmore. Desde então, o pássaro se estabeleceu na casa de Charlie e de sua esposa, Janina, e parece que ficará por lá por algumas décadas. Charlie, que trabalha como jornalista, parece compartilhar sua vida com o pássaro até mesmo quando está tomando banho. Segundo ele, o encontro com o pequeno Benzene mudou completamente sua visão de mundo e o fez olhar para os pássaros de maneira diferente, incluindo para os corvos, representantes da mesma família, que as pessoas costumam associar com a morte e a carniça. De fato, esses pássaros facilmente fazem contato com humanos e não são tão assustadores quanto se imagina, garante Charlie. Para promover essa ideia, ele abriu um café com pássaros na capital britânica, onde os visitantes podem interagir com corvos sob a supervisão de especialistas em pássaros. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no TechZone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma